Um clube grande do mundo deveria abandonar a base. O Vasco sempre conseguiu. Bola pro Alex Teixeira, bate pro gol, e aí? Tava fora da área, hein? E aí vai ser expulso. Fora da área, o Gerson vai ser expulso porque ele meteu a mão na bola. Tá certo o Bruno Arneu de Araújo. A não ser que o replay no Gismiro, tá? Mas a impressão é que ele meteu essa mão fora da área. O Alex Teixeira tava prontinho pra fazer o gol. Ele tava fora, era gol. Era gol.